Olha só pessoal, em Arasatuba um adolescente foi apreendido depois de assaltar e aterrorizar uma jovem no meio da rua. Viviane Santos ao vivo tem as informações desse caso pra gente. Bom dia Vivi. Bom dia Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Olha o caso foi em frente a Santa Casa na região central de Arasatuba. A vítima, uma mulher de 18 anos de idade, estava sentada na moto usando o celular quando foi abordada pelo adolescente que estava armado. Ele fez várias ameaças exigindo o aparelho. Em seguida conseguiu fugir com o celular. Mas olha, ele não conseguiu se safar durante muito tempo não viu Casa Grande. A polícia militar foi acionada e conseguiu rastrear o aparelho. Os PMs foram até a casa do adolescente e encontraram ele e a mãe. O jovem confessou o assalto e mostrou o local onde estava escondido o celular. E olha só que criatividade, Casa Grande, estava dentro da caixa de descarga do vaso sanitário. A arma também foi apreendida e era de brinquedo. O menor agora está à disposição da justiça. Voltamos com você. É justamente o que eu falei na participação anterior, né Vivi? A violência entre os jovens está cada vez pior e criatividade, como a Vivi destacou. Se usasse criatividade pra coisa boa, com certeza teria bons resultados. Porque pra fazer coisa errada, o que esse povo é criativo? Obrigado, hein Vivi? Valeu pela participação.